Tu és digno do voo, eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos quão de ver, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos quão de ver, quão grande é o meu Deus.